E a temporada das férias de julho está aberta e depois de dois anos de pandemia em que as crianças só puderam brincar agora, os pequenos agora estão com muita energia para gastar. Piançada animada, hein? O jeito é programar muitas atividades para os filhos, de preferência ao ar livre e cada cidade tem atrações que podem encantar as crianças. Na casa da Carolina são três filhos, um de 11, outro de 7 e uma menina de 6 anos. Sem aulas em julho, os três ficam em casa, cheios de energia acumulada. Agora a gente tem. Ontem deu meia noite, deu um ciricutico geral, quase quebraram o apartamento e eu quase tomei uma multa no prédio. Celular, tablet, as telas até acalmam um pouco, mas nem eles aguentam muito tempo assim. Enjoando o carro, que está quente. Você gosta de brincar? Sim. O jeito é tirar as crianças de casa e buscar opções de diversão ao ar livre. Neste parque de São Paulo há uma programação especial durante todo o mês de férias. E aqui os pais podem brincar junto com os filhos. Não tem jeito, você acaba se divertindo mesmo junto. São dezenas de opções para brincar no parque. Os brinquedos infláveis, gigantes, chamam a atenção. Mas os filhos da Carolina são mais radicais. O Eduardo foi no bang trampolim. O Felipe voou na tirolesa. Já Isabela ganhou a companhia de uma recreacionista e de uma amiguinha, a Maria Fernanda, que não ficou só na pintura de rosto, não. Fui em dois pula-pulas e foi na tirolesa. Mais de 100 mil pessoas são esperadas no Família no Parque, nessas férias do meio do ano. Há atrações para todos os bolsos. Nós estamos inseridos no Vila-Lobos, que é um dos grandes parques de São Paulo. E nós, além do Família no Parque, você tem outras opções aqui dentro do próprio Vila-Lobos, né? Você pode andar bicicleta, andar de skate, fazer uma corrida, enfim, você tem bastante coisa aqui para fazer. A gente tem que ficar bolando criatividade o dia inteiro e são 30 dias de férias. Parque tem em toda a cidade. Mas em Salvador tem um com 14 réplicas de dinossauros. Dá até para andar, como se fosse no meio do esqueleto de um deles. Uma boa atração aqui para os turistas, para quem mora aqui em Salvador mesmo, distrair a mente. Estes meninos do Rio de Janeiro escolheram se divertir no mar. Numa colônia de férias da Marina da Glória, que já é tradicional, existe há 32 anos. Você mergulha, desvira o barco e vira. Entrar no mar parece que é um outro mundo lá. Tem várias algas, peixes diferentes. As férias também servem para ter contato com a natureza, com o calor e com o frio, dependendo de onde está neste país tão grande. Dá até para deslizar no gelo, em São Paulo, nesta arena, que é um projeto da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Foi o que salvou a vovó da Manuela. O pai está trabalhando no home office, a mãe também, então vamos botar para patinar. No gelo, no meio dos dinossauros, no mar, no parque, opções não faltam. Depois de dois anos de pandemia, as crianças querem liberdade para se divertir no mês de julho. E os pais que aguentem. A minha expectativa, gente, é cansar essas crianças, até eles pedirem arrego para eu poder ir para casa, dormir e descansar e eles dormirem cedo, por favor.